Roubou uma moto. A moto roubada era de um funcionário que trabalha aqui na farmácia. Os dois assaltantes também levaram os celulares dos clientes. Sem mostrar o rosto, um dos funcionários conversou com nossa equipe de reportagem. Relatou o drama vivido por todos, principalmente por uma cliente que chorava muito no momento do crime. Na hora que ela foi abordada, ela pensava que era até brincadeira. Dois meninos assim e já foi colocando uma mão no pescoço dela, ela não tinha nada na hora. Ela começou a chorar e foi um deles assim, não se preocupe que eu não vou fazer nada com vocês. Foi quando ele começou a abordar todo mundo, levou o celular de cliente, entrou dentro da farmácia, levou todo o dinheiro, bagunçou todo o caixa, levou pertence, shampoo, desodorante, chiclete. E eles falavam alguma coisa? O que eles diziam? Vocês conseguiram entender? Não, eles não falavam nada, eles só diziam, passam as coisas, passam as coisas. E quando a cliente começou a chorar, ele disse, não, não vou fazer nada com vocês, só quero dinheiro mesmo. E a sorte do cliente, que ele tentou meter uma bolsa na mão do bolso do cliente, e não viu a carteira, mas a carteira estava lá, levou só o celular do cliente. Passar quase oito minutos no interior da loja é muito tempo, é um pânico muito grande, né? Com certeza, a gente não quer e não deseja isso para ninguém, é um absurdo. E quando a polícia chegou, muito tempo depois, disseram a gente assim, a viatura está quebrada, a gente não tem nem como percorrer muito atrás deles. Aí está um descaso, né? É. Em relação a... E essa não é a primeira vez que essa farmácia é assaltada ali na Jaguararia. Falando em roubo, atenção, um Alexandre, não sei quem, que teve aí dois notebooks roubados. A Rocam encontrou ontem, foi isso? Ontem, na favela do Fio, dois notebooks novos, 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 estão na delegacia de plantão de Candelária, com o nome Alexandre. Você que é Alexandre, teve os notebooks roubados, furtados, procura a delegacia de Candelária, a delegacia de plantão que a Rocam encontrou esses notebooks, foi abandonado na favela do Fio. Os bichos estão intactos, novos, 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 viu? Ó,